Olá pessoal tudo bem com vocês vim trazer esse produto aqui pessoal fornecido aí para o nosso parceiro WR Acessórios e Cia tá pessoal vou tá deixando o link na descrição para vocês para vocês ir lá comprar o produto lá fala que você veio para o canal G4 lá vai te dar maior suporte vai te atender lá o produto pessoal é baratinho pessoal compensa vocês lá na loja deles lá e comprar todos os produtos dele lá você pode passar em qualquer outra loja lá que eu acho que vocês não vão encontrar o valor que ele vende lá tá e além disso ele dá ótimo maior suporte se a casa acontecer alguma coisa ele te atende super bem lá é só você lá e comprar o produto dele lá sempre tô comprando produto dele lá eu recomendo bastante vocês lá esse produto aqui pessoal é um auxiliar P2 tá esse cabinho aqui tem várias funções e pelo valor que ele é né que é barato demais compensa você ir lá e comprar esse cabo aqui esse cabo aqui pessoal ele tem tanta função que você você nem imagina por um cabinho desse tá esse cabo aqui você vai conectar no auxiliar do seu rádio aqui na entradinha aqui embaixo só vai colocar aqui e no seu celular você consegue escutar música de playlist sua do seu celular do YouTube qualquer aplicativo de música que você tiver você não vai conseguir escutar no seu rádio tá e acaso você é tem uma ligação alguém te liga no seu celular você não precisa é pegar o celular na mão para fazer ligação tá porque ele tem aqui ó uma parte que atende a atende a a ligação e ele já tem um microfone embutido então você atende aqui a ligação você escuta pelo rádio e você vai conseguir falar a também você consegue trocar na as músicas tá aqui tem o volume tá todas as funções eu vou testar aqui agora para vocês tá ó só ligação que eu vou conseguir fazer agora porque eu tô sem celular tô com esse que tá funcionando que tem um chip esse outro aqui não tem ó essa daqui já mais grossa e ela vai na no rádio tá então eu vou colocar aqui no rádio bater ali na ligação do rádio aí eu venho aqui ó essa outra aqui vou colocar no celular para funcionar o seu rádio tem que tá em auxiliar se ele tiver em rádio você vai ter que tirar jogar auxiliar para você conseguir escutar a as suas músicas tá já deixei aqui meio no jeito vou colocar aqui ó tá eu tô tocando a música ó tô apertando para subir ó ele tá subindo o volume aqui eu vou diminuir o volume ó 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 vamos pausar vamos baixar o volume opa pausar de novo vou baixar o volume e a ligação é do meio tá pessoal o cabinho extremamente barato ele tem bastante função você pode deixar seu celular aqui ó deixa seu celular aqui vai escutando sua música aqui ó aí eu quero aumentar mais o volume aqui ó e aí quiser baixar e aí eu vou pausar aqui pausou e você apertar duas vezes ó ele troca de música vou apertar 12 e trocou apertar 12 trocou e se apertar uma vez ele só pausa pessoal também tô trazendo aí um farol de leia as luzes de LED para farol é eu tô fazendo alguns testes e logo eu trago para vocês também tá esses produtos tudo que eu tô trazendo aqui no canal é tudo fornecido por nosso parceiro aí WR acessórios essia beleza pessoal então passa lá no canal dele lá na loja dele lá no link que eu vou deixar abaixo aí para vocês compra o produto lá pessoal é super barato produto de ótima qualidade então é isso aí pessoal e falou até o próximo vídeo que você colocou aí Obrigado.